Eu não to aguentando mais, é todo dia que eu vejo o caldo A relíquia do monopólio, tenta pra quem tem ódio A relíquia do monopólio, tenta pra quem tem ódio A relíquia do monopólio, tenta pra quem tem ódio Eu não to aguentando mais, é todo dia que eu vejo o caldo Alguei boyzada, que é lo que está nada, entendeu? Alta na boca e outra, vai forrar na chota A relíquia do monopólio, tenta pra quem tem ódio A relíquia do monopólio, tenta pra quem tem ódio Alá, 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 alá Olha lá, olha o canal do R10 do Pinta, mané Só lançamento E aí